Gente, a tiazona agora deu pra tomar cachaça adoidado, a reviria, virou cachaceira mesmo, gente. Quem disse, hein, que aquela tiazona que fica no canal, bebendo aqueles trens lá, o erfe, água de peixe lá, não sei o que lá, é que aquela tipatia, aquela palhaçada toda dela, não pode comer isso, não pode comer aquilo, bebida não engorda, o uísque não engorda, e ela ontem entrou a cara no uísque, entrou a cara na cerveja, bebeu horrores, que coisa mais feia, ela toma horrores, depois ela, ai, tô passando mal, não tô bem, é cachaceira de primeira qualidade, viu, é, quanta pessoa tá bebendo demais aqui, né, gente, é complicado, né, por isso que ela, agora deu até pra não fazer comida dentro de casa, ela quer ser rainha, ela quer ser, é, comprar só comida do iFood, não quer saber de fazer nada, a Zezé manda fazer comida, não quer, aí, gente, teve uma pessoa que falou isso, hein, é, ela tá certa de não querer fazer comida, ela não é escrava, gente do céu, mas que cabeça de vocês é essa? Só porque, lá, então quer dizer que todo mundo que casa, então, vai ter que ficar sem fazer nada, porque senão é escrava, se for fazer comida, é escrava? Não se tem que parar com essa tese, de falar que, que só porque vai fazer comida pro marido, é escravo? Então, que é isso, gente, é, rapaz, é comida não, não é escrava? Uai, gente, então, no caso, uai, eu ia melhor eu não... Ah, gente do céu, se fosse assim, era fácil demais, hein, a pessoa casar e a mulher ficar ali deitada o dia inteiro, né, sem fazer nada, não existe isso, esse negócio é só contra esse negócio, gente, é, é, ela não rumou a casa não, que ela não é escrava? Uai, é escravo? Só escravo que faz as coisas? É, e também acho essa palavra, eu acho essa palavra aí, ó, é uma palavra de, como é que fala? É, gente, né, que quer desfazer das pessoas, né, das pessoas pretas, né, é, racismo, né, porque é só preto, só escravo que trabalha? Aí vem com essa ideia, aí vem isso aí, esses dias, um comentário aí, ela tá certa de não fazer comida porque ela não é escrava? Ah, tá, então, então ela fica de boa em cima do sofá, né, e contrata um escravo, ou que seja lá um empregado aqui, hein, pra fazer tudo. Eu não sabia dessa tese, não, gente, uai, não pode, é, tá certa, pode fazer, eu achei, gente, gente, eu acho esse negócio, esse negócio assim de não é escravo muito esquisito, gente, é uma verdadeira palhaçada, sabe, essa é a minha opinião, gente, do jeito que é bom, né, a esposa tá ali fazendo uma comidinha fresquinha pra família dela, um arrozinho fresquinho, arrumando a mesa, né, pra ela, é, jantar, ou seja, lá almoçar com a família dela, né, comendo ali uma comidinha ali de qualidade e tudo, feito com amor pros filhos do esposo. Agora ela, agora tem uma pessoa aí, no canal aí, nos comentários aí, diz que ela tá certa, a tiazona tá certa de não fazer comida, porque ela não é escrava. A minha opinião, gente, é totalmente ao contrário, totalmente ao contrário. Eu acho até que a pessoa que não faz nada, ela adoece, ela adoece, mas você vai ficar sem fazer nada, você não lava a roupa, você não faz a comida, você não rumou a casa, porque você não é escrava? Uai, não dá pra entender esse povo, gente, por isso que eu falo, cada um tem uma opinião, cada um tem uma coisa, eu sou totalmente contra essas coisas assim, sabe? Aí, voltando lá na cachaceira, gente, a cachaceira bebeu ontem horrores, viu? Aí depois, não, sabe por que que eu tô falando? Alguém vai falar assim, bebeu com seu dinheiro, não é de sua conta, como eu escuto aí nos comentários, né? Não, não é da minha conta, bebeu sem dinheiro, mas ela não fica passando pros outros que é fitness? Ela não fala aí pros outros que é fitness? não fala aí, é? É, tem que beber wafer, beber não sei o que lá, comer não sei o que lá, e ela acha, então, que tomar cachaça não engorda, né? É isso que eu falo, que ela é totalmente do contra. Gente do céu, deu uma bicicleta de ginástica pro Zé Capetinho, o Zé Botinha, pra ele fazer ginástica. Isso é presente? Ah, não, nossa senhora. Nossa, a mãe é fácil, ela tem dado um rolo de papel pra gente pra ele, né? Incrível uma coisa dessa. Claro que ela faz isso, né? E outra, ela acabou fazendo o Zé contratar a cozinheira, que no dia que estava a mãe da amada, né? Luciana, a mulher chata. Ah, e tem isso também, viu? Teve gente nos comentaram aí que me xingou falando que a Luciana, não sei o que lá, ela pode ser pra você, pra mim não é, ué. Eu acho ela chata, nojenta, grudada com a filha, a filha já casou. Depois que casa, não tem esse negócio de ficar colada com mãe 24 horas, não. A mulher foi pra Miami, tudo quanto é um lugar que o Igor vai com a Madly, ela tá junto, aí ninguém merece um trem desse, hein? Pra quê? Tá junto desse tanto, né? Aí é isso que eu falei, ah. Pode falar o que quiser, eu tenho minha opinião, minha opinião formada e pronto, sabe? Pois é, ela acabou passando mal, viu? Amanheceu hoje passando mal, com dor de cabeça, com ressaca, bafo de onça e amanheceu daquele jeito que vocês sabem, sabe? Ela tá custando a tolerar o Zezé, gente. Ela tá custando. Ela tá achando que ela é mais nova, né? E não tem que ficar com o velho não, viu? Tá custando a tolerar ele.